Ele é o Filho de Deus E vivia a te buscar Moisés também clamava Para contigo falar Orais sem cessar É o que a Bíblia diz Em constante comunhão Encontramos a raiz A grande importância da oração É viver em constante devoção Mesmo cercado por anjos Preciso clamar Pois o inimigo respeita Tentando me derrubar Salmo 91 nos fala de proteção Mas continua o manufragio em minha condição Em volta dos anjos de Deus O inimigo está procurando uma brecha Para poder estar Ele é o Filho de Deus E vivia a te buscar Moisés também clamava Para contigo falar Orais sem cessar Orais sem cessar Pois o inimigo respeita Tentando me derrubar Provavelmente mostrei Coisas grandes Orais sem cessar Busca e encontrares É tua promessa de amor Jesus veio ao mundo Jesus veio ao mundo Para nos salvar Quem crê nele não perece Mas vive a te adorar Ele é o Filho de Deus Ele é o Filho de Deus Que vivia a te buscar Moisés também clamava Para contigo falar Orais sem cessar É o que a vida diz Em constante comunhão Encontramos a raiz Deus enviou o Seu Filho Para nos dar salvação Em oração constante Encontro proteção A luz de Cristo brilhar Em meio à escuridão Na grande importância da oração Amém